Finalmente temos a revelação da verdadeira identidade de Kiyoshiro e do garoto da hora das bruxas. A história vem avançando para o futuro e nas páginas desse capítulo temos diversos segredos escondidos que talvez você deixou passar. As referências a lua são o ponto chave aqui e talvez você não saiba, mas antigamente Oda desenhava as fases da lua de modo que era possível contar a passagem do tempo dentro do mundo de One Piece. Exatamente, qual o mistério por trás disso? E mais ainda, quando fomos informados que Marineford, aquela guerra lendária, pareceria um passeio no parque nos perguntávamos como isto seria possível e eu digo para vocês, meus amigos, que a maior batalha já pode ser vista. Exatamente, quer saber qual estratégia vai ser utilizada? Os planos que foram traçados e os segredos da lua de One Piece, então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari e Evandro Jornara, quase um dia para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece 973, que capítulo, meus amigos. Apesar de já colocar algumas coisas que vários fãs já tinham como quase certeza, como por exemplo, a verdadeira identidade de Kyushiro, a forma como ele se transforma nesse personagem, como surge a personagem de Kyushiro é de veras interessante. Fato curioso que o anime deu spoilers do mangá e eu acho que é a primeira vez que isto acontece. Já vimos em abertura dos animes alguns personagens que seriam inseridos mais futuramente aparecendo, mas esse spoiler de realmente confirmar o nono retentor ali de Oden como sendo Kyushiro é um fato que eu acho que eu nunca vi acontecer. Talvez isso passe despercebido por grande parte das pessoas e só vai saber quem analisar um pouquinho mais a fundo. Mas mesmo assim é uma coisa bem interessante e prova como a equipe de produção está sempre trabalhando ali diretamente ligado à Oden. Mas bora lá, antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu. O escritão Magaláctico dispara o like, bora lá agora descobrir todos os segredos de One Piece 973. Abrimos esse capítulo com uma cena incrível de Oden e os piratas do Roger descendo das ilhas do céu diretamente para o Mar Azul. Curioso aqui é que é da mesma forma que o Luffy desceu com um polvo balão servindo ali de paraquedas. Para quem não se lembra, esse polvo tem que ser acionado por um apito. Vimos tão pouco o The Roger lá em Skypiea, mas quem deve ter acionado o polvo balão pode ter sido o próprio Gunfall. Bom, Oden está levantando Momonosuke no ar e dizendo a ele e a Rione que o mundo é tão grande que mesmo que você esteja olhando ele de tão alto no céu, você não consegue ver o seu fim. É uma visão bela que eles nunca poderiam contemplar dentro de One. Temos algumas cenas de interação com Oden perguntando a Momonosuke qual o seu tipo favorito de Garota e Rei. dizendo que era cedo demais para ele tocar nesse assunto, mas já sabemos de onde vem aquelas intenções maquiavélicas Konami e Robin quando o Murosuke as abraça. Oden também está ensinando na Momonosuke algumas técnicas de espada e com isso pulamos de Oden já retornando da sua jornada com o Roger já no seu castelo e dizendo para seus retentores que One e Zoe estão ligados por laços profundos. Se acontecesse algo, Zoe era o melhor lugar para eles irem. Curiosamente, meus amigos, já é meio que profetizado que a tribo dos Minks uma hora terá que se mudar da ilha de Zoe quando o Zonisha prefir terminar a sua caminhada. É quase certeiro que Momonosuke deu ordens a Zonisha para ir em direção ao ano. E ele também deve saber qual a verdadeira punição do elefante porque Miyagi ao perceber que o Murosuke entendia a Zonisha ficou muito curioso para saber qual era o segredo daquela caminhada eterna. Percebam como tudo converge para o ano? Assim como o Sengoku disse para a gente lá no capítulo 957 que o ano parecia atrair de alguma forma todas as forças do mundo. Temos no presente aí a volta de Joy Boy, a profecia de Oden e Toki e possivelmente o fim da punição de Zonisha convergindo tudo no mesmo lugar. Temos uma cena de Hiyori tocando o Biwa que é um alaú de japonês e Oden parece gostar bastante da música que ela está tocando, é uma música bem bonita. Hiyori disse que essa música se chama Tsuki Hime que é a princesa da lua e Oden então ri provocando a sua filha para tocar esta música quando ele por fim morresse, tocar a música no enterro. Hiyori no entanto não levou a piada muito bem e começou a chorar por conta disso que fenomenal essa piada que Oden fez com sua filha. Bom, o motivo de Hiyori usar a máscara Kitsune quando toca o seu alaú de é por lembrar do seu pai e possivelmente ele acaba escondendo as suas feições de tristeza e quem sabe suas lágrimas ao tocar as suas músicas. A interação de Oden é muito engraçada nessa parte aqui porque ele não tem qualquer tino para ser pai. Ele diz para Hiyori tocar essa música em seu funeral a garota começa a chorar perante a possibilidade disso acontecer e Oden fica bravo e fala para o Morosuke fazer a sua irmã parar de chorar. É sensacional essa interação dele com seus filhos. Bom, logo após a morte de Oden vemos que os retentores acabam sendo caçados pelos subordinados Deoroshi e Kaido. É interessante que eles conseguiram pegar algumas armas graças a ninja Shinobuki está dando auxílio na sua fuga. Ela acaba perguntando a Kinemon se ela pode ser considerada uma verdadeira vassala ali da família de Oden, da Klakuzuki. É uma pergunta que acho que não deveria nem ter sido feita por ela porque se ela já se sente parte da família ela já é. Seu coração e a sua alma são um com eles. E nesse meio período de fuga dos retentores temos Oda brincando mais uma vez com aquele lance do traidor quando podemos ver como surgiu a grande rivalidade entre Inuarashi e Nekomushi que diga-se de passagem são dois meus personagens favoritos dentro da série The One Piece. Um está acusando o outro por ser responsável pela morte de Oden com reforço ali para Nekomushi dizendo que não ficaria surpreso se Inuarashi fosse o espião de Kaido. Eu gosto como Oda parece que acompanha as discussões dos fãs e nos provoca com essas frases jogadas ao acaso. Vamos colocar assim. Quando as teorias do traidor surgiram pela primeira vez antes mesmo de começar o arco deu ano porque para quem não sabe essa discussão se iniciou com a pergunta de como Jack chegou a Zou. Os teoristas sempre colocaram o Mink como possível traidor porque começou basicamente lá em Zou. Temos Pedro, Wanda e até mesmo Faust que é um dos membros da tripulação de Hawks que já foram suspeitos entre diversas teorias e o Oda gosta de brincar disso é muito interessante. Bom, meio nessa discussão de Inu e Nekom podemos ver também as silhuetas dos Numbers que aparecem logo atrás deles. Kawamatsu fica surpresa ao contemplar estas feras. E aqui as silhuetas elas parecem ser um pouco menores quando surgiram no tempo presente e eu gosto de pensar que talvez os Numbers sejam remanescentes da tripulação de Moria que foi perdida em seu ataque 23 anos atrás ou quem sabe descendentes aí dos gigantes malignos da tribo de Ors. Eu quero ver mais destas feras, estou bem curioso para ver o que eles realmente são. Bom, Denjiro e Ashura ficam para trás para deter os seus perseguidores porque eles eram muito numerosos e esse pequeno quadro deles parando nos fornece uma grande explicação de porque eles não foram jogados no futuro junto com Kinemon. Eles atrasaram a perseguição para o próprio King chegar ao castelo e salvar Lady Toki. Mudamos então para uma cena onde temos Kaido que já chegou ao castelo de Oden e podemos ver a silhueta de King que está ali admirando as chamas do castelo. Kaido pega o Monosuke pelo pescoço e está prestes a jogá-lo da torre do alto do castelo e temos um diálogo bem interessante com Kaido sufocando o Mome enquanto diz que seu pai era um senhor tolo e com o Monosuke morto todo o clã Kozuki também chegaria ao fim. O Monosuke acaba se lembrando das palavras que a sua mãe diz e acaba gritando que seu pai era um grande homem e ele um dia também iria ser, iria governar o país de Oden. Mantendo uma fronte ali forte, sempre encarando o Kaido, olhando nos seus olhos e mesmo que Monosuke aqui nesse ponto está em lágrimas é uma das poucas vezes que podemos ver ele convicto de suas palavras. O fato de Kaido não jogar ele de tão alto gera um pouco de dúvidas aqui para a gente. Duvido que seja a pena, já que o Kaido personifica bem o que é ser um pirata. Mas vendo o Monosuke chorando e gritando o nome do seu pai Kaido decidiu de alguma forma jogar o Monosuke dentro da torre do castelo e deixá-lo ir. Kaido perdeu interesse em Monosuke pensando que acharia algo no filho de Oden mas achou apenas gritos e sonhos de uma criança o deixando para queimar junto do castelo ao invés de jogar ele de uma altitude enorme. Talvez Kaido tivesse dúvidas sobre as palavras finais de Oden enquanto ele estava segurando seus detentores. Vimos pouco de Kaido aqui nesse flashback e uma coisa que temos que talvez destacar é que não vimos ele bêbado ou melhor ainda, não vimos ele depressivo. Mas é sempre ativo e brutal. Eu acho que sim, ele queria ver se Monosuke poderia ser como seu pai algum dia e ele não conseguiu ver isso nos olhos de Mono. Isso até nos faz pensar que mesmo que Monosuke consiga de alguma forma ficar adulto sua única chance de fazer algo com Kaido é utilizando sua Akuma no Mi. Fora isso, ele não tem qualquer tipo de habilidade, de espada, não tem haki, não tem experiência. Se Monosuke voltar a ser um adulto, pensem comigo, ele seria uma pessoa de 28 anos com cabeça de um garoto de 8 anos. Eu não duvido que ele lute como um dragão, já foi prenunciada essa luta entre Kaido e Monosuke por conta desses frutos, mas não vejo ele derrotando Kaido. Apenas o aquecendo para o evento principal contra Luffy e aí sim pode ser que os dois deem o golpe final junto ali para finalizar realmente Kaido. Então os detentores enfim chegam ao castelo e vemos Toki e seus filhos e temos aquelas cenas já mostradas quando Kinemon conta aos chapéus de palha lá nas ruínas do castelo de Oden, toda a história do grande Kozuki Oden e o momento em que eles são enviados ao futuro por Lady Toki. Kawamatsu consegue fugir segurando Ryori em seus braços, escapando pelo canal. E aqui vem a parte muito curiosa. Toki escapa do castelo de Oden, ela não morreu em suas ruínas. As pessoas da cidade olham a visão do castelo todo envolto em chamas de longe e uma curiosidade aqui que talvez você não tenha percebido é que aquela vovó que apareceu nesses pequenos quadros é a mesma que Xutenmaru queria matar no presente quando ele ainda era um bandido da montanha, naquele ponto onde ele enfrenta a Jack. Uma coisa bem curiosa. Bom, temos Toki lembrando da sua conversa com o Oden onde é sim confirmado que ela viajou no tempo para contemplar os eventos do ano que aconteceriam há 20 anos daquele momento. No presente onde temos Luffy e o dia em que o mundo será virado de cabeça para baixo. Ela fugiu do passado, ela fugiu de algo que aconteceu no século perdido e sabia para onde ela deveria ir e em que tempo deveria ir. Mas conheceu Oden durante a sua jornada e se apaixonou por ele. Então esperar 20 anos ao lado da sua família não seria de todo ruim para ela. Toki é um completo mistério. Quem sabe o próprio Joy Boy original não a enviou e eu não sei muito bem se eu consigo acreditar que ela morreu aqui porque ela é a chave de diversos mistérios e pode até mesmo nos contar algo sobre Insama. Toki não é mostrada sendo morta. Ioda colocar isto fora das telas pode significar algo bem interessante que volte a aparecer no futuro. Bom, ela profere a tão famosa profecia Você é como a lua que desconhece o amanhecer. Se há um desejo tão ardente que deve ser cumprido será quando, por fim, nove sombras forem tecidas juntas por 20 anos de noites de luar. Só então você entenderá o esplendor do amanhecer. Percebam o quanto a lua é citada aqui em Uano. A música de Ryori, a princesa da lua, a profecia de Toki, o seu kimono com luas crescentes, o nome dos clãs de Uano todos ligados com a lua. Uma coisa que talvez você não saiba e é muito legal isso é que o Ioda disse em uma entrevista muito antiga que a lua desempenharia um papel muito importante na história de One Piece e ele definitivamente não estava brincando. Durante os primeiros capítulos, logo no começo da série, o Ioda sempre desenhava a lua seja nas páginas do mangá ou nas capas dos capítulos inclusive quando ele não desenhava ele dava ao capítulo o nome de determinada fase da lua e com isso era possível utilizar a lua para criar um período de tempo estimado para as aventuras do Luffy. Isso era muito legal de ser feito mas com o tempo, essa ideia do Ioda parece ter sido aposentada. Ele parou de atualizar isso e não é mais possível utilizar a lua como uma escala de tempo. E sabem quando o Ioda parou de utilizar a lua como referência? Exatamente após o arco de Skypie quando temos um maluco usando eletricidade nas ruínas escondidas na lua. Ele ainda usou mais algumas vezes a lua mas de forma bem esporádica o que tornou praticamente impossível saber qual seria a próxima fase dela. A última vez que a vimos foi no capítulo 888 com a lua cheia onde Kerwit usou sua forma Sulong. O nome do clã Amatsuki combina os Kandis para céu e lua que nas lendas o controlador dos céus é Uranus. Inclusive o grande ataque que está para acontecer aí no presente está programado para ser uma noite de lua cheia. Bom, fica a curiosidade aí para os teoristas de plantão. Temos então um Orochi tremendo em uma banheira de água fervente e é muito interessante aqui porque ele está tremendo por não comprovar que os detentores estavam realmente mortos mas também ligando a um fato bem curioso que as cobras têm o sangue frio que é bem legal a forma que o Moda colocou isso aqui. Bom, chegamos então na revelação mais interessante de todo o capítulo que por mais que grande parte dos fãs já apostassem nisso eu era um deles não deixou de ser surpreendente como foi confirmado que Denjiro é Kiyoshiro e o garoto da Hora das Bruxas. Ele simplesmente mudou suas feições pelo ódio e pela raiva de tudo o que aconteceu com o Den. Aquela era a sua face de fúria. Kiyoshiro herdou a posição de Hyogoro como o verdadeiro chefe da Yakuza e jurou lealdade ao Orochi. Fato curioso é que as pessoas deram a Kiyoshiro o apelido de Dormioko ou Sonolento e é obviamente porque ele apresentava sempre essa impressão de ser meio sonolento. Isto veio porque ele era basicamente ativo durante a noite roubando dinheiro como o garoto da Hora das Bruxas. Que fenomenal isso galera. E acabava deixando ele sonolento durante o dia. Kiyoshiro é um aceno também para Nemuri Kiyoshiro que pra quem não sabe é um personagem principal de uma série de drama do período feudal. Ele é um Rorin de olhos sonolentos e com ódio feroz. Interessante né. Kiyoshiro cuidou de Hyori colocando sob os seus cuidados e fazendo ela assumir a persona de Komurazaki. Olha só vamos lá. A conquista de Denjiro é nada menos do que lendária. 20 anos se curvando e servindo ao homem que brutalmente matou o seu mestre e planejou contra todo o país. É exatamente como o conto dos 47 Runins. Seja humilhado e desonre o nome do seu mestre apenas para baixar a guarda do seu oponente. E Denjiro está tão furioso que o seu rosto chegou a ficar deformado. de todos os retentores Denjiro ele era o mais inteligente entre todos eles. Sabemos que ele foi um grande malandro quando ainda era muito jovem e ele usou isso contra o próprio Orochi que por ironia do destino ascendeu ao trono enganando pessoas. Orochi foi a razão da queda de Oden e no mesmo sentido Denjiro será a razão para a queda de Orochi. Como Kiyoshiro nos tempos atuais ele é o samurai mais respeitado de Oano tem diversos subordinados sob o seu comando. Ele tem a confiança de Orochi e ele conhece todos os seus caminhos e planos. Mesmo que Kinemon e os outros não consigam reunir aliados Denjiro já está há muito na frente do jogo porque de fato 90% dos cidadãos de Oano o respeitam mais do que o próprio Orochi. Então se ele quiser reunir todos na guerra ele o fará. Agora que Denjiro está basicamente confirmado como sendo Kiyoshiro eu acho que estamos sendo enganados até mesmo sobre o plano da aliança fracassar. Eu acho que tudo está realmente indo de acordo com o plano de Denjiro. Acredito que o seu grande plano era fazer o que? Esperar Kaido e Orochi se reunirem e partirem de Oano em direção a Onigashima para comemorar e depois assumir o ano quando chegasse o momento correto principalmente da profecia. Pensando um pouquinho ali a sua proximidade com Orochi por todos esses anos pode ter levado ele a perceber quem era o traidor ou mesmo se existia um espião à espreita. Ele reconheceu o plano de ataque ao pegar um dos cartões de Kinemon desenhado ali convocando todos os samurais para se encontrarem no Porto Rabu. Ele sabia do ataque. Ele pode ser a razão pela qual houve uma súbita mudança de planos onde poucas pessoas apareceram no ataque. Isso é interessante. E com os nossos heróis conseguindo conquistar o ano agora para derrotar Kaido e Orochi as coisas se tornam um pouco mais plausível porque eles vão ter que defender o país agora. Na guerra geralmente é bem mais fácil você defender uma área do que você capturá-la. Especialmente se temos uma ilha famosa por ser difícil de entrar como o próprio país deu ano. E adivinhem só que interessante Orochi destruiu todos os portos exceto um deixando apenas um único caminho para que suas forças viessem de Onigashima. Isso vai ajudar muito a equilibrar os dois lados da guerra já que Big Mom e Kaido são extremamente perigosos e voláteis quando estão juntos. O Orochi já confirmou que devemos ter uma guerra naval incrível e agora existe a possibilidade de uma batalha naval acontecer nas águas turbulentas do ano. Se Orochi e seus homens estão em Onigashima Aliança vai estar do outro lado controlando todo o país do ano. Todas as peças do xadrez estão completas e o seu tabuleiro de xadrez vai ser o mar que separa Onigashima e o ano. Desta forma pode haver diferentes ondas para essa batalha. Uma guerra realmente estratégica está para começar. Frank estava certa ao criar centenas de navios inclusive o Sunny que explodiu lá nas docas pode ser apenas uma réplica feita por Frank. Por isso que os homens de Orochi conseguiram destruir porque era apenas uma réplica. Não podemos esquecer que temos Jazz Drake que é um fuzileiro naval e membro secreto da SWORD o que pode aumentar em muitas peças nesse tabuleiro meus amigos. Sabemos que Kaido e King podem voar Big Mom também pode fazer uso do voo em Prometeu na Aliança temos os Minx que vão alcançar a sua forma Sulong podem se movimentar no ar assim como Luffy todas as suas engrenagens Lau pode movimentar as pessoas utilizando seu run Sandy pode se movimentar no ar bem como o Zoro pode basicamente cortar qualquer coisa a distância. Sem contar que temos o Sop e Nami em pontos estratégicos vai ser divertido se for mesmo uma batalha naval já que Jinbe também pode se juntar a toda tripulação. A maior guerra está prestes a começar e ela deve sim se iniciar nos mares em uma disputa por avanços e finalizando dentro da ilha de Onigashima onde todas as cartas do baralho de Kaido serão por fim postas à mesa. Esse é o jogo e se é One Piece. E é isso galera o que vocês acharam desse capítulo interessante muita coisa legal esse fato das luas eu vou pesquisar um pouquinho mais vou fazer um vídeo sobre isso o fato de que Yoshiro ser Denjiro era uma coisa que eu já apostava então não me surpreendeu muito me surpreendeu muito mais a forma como ele assumiu as suas feições uma feição de ódio de raiva que o transformou naquela persona legal né e ele é poderoso eu estou curioso para saber como é que vai se enrolar agora no futuro então é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou manda um like chama os amigos aqui para o canal valeu por assistirem fiquem ligados e Jutsu do fui